Olavo de Carvalho era um homem de muitos títulos, dependia de quem estava descrevendo o sujeito. De um lado, os admiradores do escritor o chamavam de professor, com uma certa reverência, filósofo. Era outro termo que era geralmente usado para o descrever com muitas controvérsias. Do outro lado, ele era chamado de maluco, teórico da conspiração, mais recentemente por causa da pandemia e seus pronunciamentos a respeito dela, de negacionista também, o que não é de se surpreender, porque a direita brasileira meio que se... Não só a brasileira, mas a direita de forma geral, ela se evidencia por esse negacionismo de ciência. Seja a pandemia, seja o impacto antropogênico no clima do planeta, não importa qual seja o debate, se cientistas dizem uma coisa, tipicamente o pessoal da direita tende a falar o contrário. E geralmente por birra. A influência do Olavo de Carvalho no debate político brasileiro é difícil de quantificar, mas pode ter certeza que vai perdurar por gerações. O Olavo de Carvalho, através de uma escrita um pouco rebuscada e de ficar fazendo referências a filósofos obscuros que você nunca ouviu falar, mas a gente tem aquela tendência de, se alguém está fazendo referência a algum intelectual pensador obscuro, é porque esse cara lê bastante, ele entende bastante. E com um vocabulário um pouco rebuscado, você consegue também convencer as pessoas de que você é muito inteligente e que as coisas que você prega têm algum valor. Ele mesclava esse ar, esse verniz de intelectualidade com táticas que são mais apropriadas a um estudante de quinta série. Ele gostava muito de xingar os seus detratores, os seus críticos. Ele misturava essas duas coisas, essa suposta intelectualidade com um comportamento agressivo. Parecia que ele não sabia moderar bem as suas emoções, chegava xingando e tal. E isso se normalizou entre os seus seguidores. E, aliás, não só isso, mas quando você observa alguns dos seus seguidores, até aquela escrita meio rebuscada, mas que não chega a lugar nenhum, porque era bem o típico da redação dele, é algo que você observa também nos admiradores do cara. Então eles não emulavam só essa postura de confronto com os seus críticos, mas até aquele palavreado rebuscado, que você bate o olho e você se pergunta se a pessoa que está escrevendo aquilo realmente entende, se aquilo fez sentido pra ela. Tem um dos filhos do presidente, eu esqueço qual porque eu fui bloqueado por toda a família no Twitter, então eu não consigo mais acompanhar tão de perto como eu acompanhava antes de começar a criticá-los. Mas tem um, eu acho que é o Carlos ou se é o Eduardo, que ele manda uns tweets com palavras que eu realmente não sei se ele entende o que ele está escrevendo ali. Tem tweets desse maluco que parecem aquela frase pra ativar o soldado invernal, manja, do MCU? Um monte de palavras, gerador de lerolera do caralho. E no final das contas, essa é a principal influência do Olavo de Carvalho no debate político brasileiro. E quem acha que ele não foi imensamente influente, está apenas se enganando. Ele não foi o principal responsável por isso, com certeza não, mas a influência do Olavo de Carvalho, eu diria que foi fundamental na eleição de Jair Bolsonaro em 2018. E até hoje ele ainda goza de muito respeito dessa comunidade. Tanto é que quem está lamentando a morte dele é só essa galera do núcleo bolsonarista. O próprio presidente já se pronunciou, vários de seus ex-alunos. Ele foi inclusive cotado pra ser ministro da Educação. É curioso porque ele se vendia como um patriota, e é assim que ele é identificado pelos seus admiradores. É meio difícil argumentar que é um grande patriota quando você não quer morar no Brasil. Apesar dele próprio não ocupar a vaga de ministro da Educação, ele indicou alguns de seus seguidores pra posições de ministros, ele orientava o próprio presidente. Eu não sei quando exatamente o Bolsonaro conheceu a obra do Olavo de Carvalho, mas toda vez que eu vejo ele sendo tão combativo, xingando e tal, a primeira coisa que eu penso, como ele claramente admirava muito o Olavo de Carvalho, eu penso, eu acho que a influência foi aí, né? Deve ter sido aí. O Olavo de Carvalho foi um dos principais responsáveis por essa queda brusca no nível do debate político brasileiro. E, por motivos que eu jamais vou entender, seres humanos, adultos, viam esse tipo de comportamento de quinta série e achavam isso da hora. Eu entendo você achar isso legal, sei lá, num filme, numa série, numa novela, no Big Brother, mas de supostos grandes líderes intelectuais que estão moldando o caráter e a direção de políticos e tal, eu não sei se isso é exatamente o melhor. Naturalmente, a internet está dividida entre as pessoas que estão celebrando a morte do Olavo de Carvalho e pessoas que acham que isso é simplesmente falta de empatia. E olha, não há dúvidas que a contribuição do Olavo de Carvalho pro cenário político brasileiro é terrível. E isso vai perdurar por muito tempo, porque ele tem vários seguidores, várias pessoas que agora estão dando seus próprios cursos de filosofia por aí, se elegendo a cargo político, um deles, o maior cargo político do país. Então, o legado dele vai perdurar por muito tempo. Pelo menos, hoje em dia, a gente vê mais críticas ao comportamento dele do que via ali pelo meio dos anos 2000, que foi quando eu fiquei conhecendo o trampo dele. O nome dele era citado em comunidades do Orkut que debatiam história, sociologia, economia, esse tipo de coisa, e era sempre em um tom muito de reverência. Quando se falava de Olavo de Carvalho, você tem que ler isso aqui, ver esse livro, ver esse cara, Olavo tinha razão. Quando você vê esse tipo de coisa, solto a esmo no Orkut, tipicamente não tinha tanta gente refutando o que ele falava, porque ele ainda era relativamente desconhecido naquela época. Tanto é que quando eu ouvi falar dele, o único contexto que eu tinha era, ah, ele deve ser algum filósofo aí que não é tão referenciado na academia convencional, mas pelo jeito ele falava algumas coisas aí que inspirou muita gente e tal. Quando eu fui finalmente ver o que esse cara falava, porque eu ganhei um livro dele, de um amigo que eu prefiro não citar aqui pra não queimar o filme do cara. Mas eu ganhei aquele Tudo que você precisa saber pra não ser um idiota, né, que, a propósito, não é um livro no sentido convencional. É uma coletânea de vários artigos que ele escreveu pra diversos jornais ao longo da carreira. E quando eu li aquele livro, era esquisito essa obsessão que ele tinha com a suposta conspiração comunista que se esconde por trás de... Me lembra sabe o quê? Me lembrava aquela obsessão neopentecostal de que tem uma conspiração satânica por todo canto. Então, esse desenho animado, ó, tem uma mensagem satânica ali. E essa banda, mensagem satânica ali, era muito do mesmo, só que em vez de mensagem satânica, era mensagem comunista. Ele achava que o comunismo está espreita e está só aguardando pra atacar e pra destruir a família, a religião e tudo mais. E ele tinha uma estranha preocupação com a homossexualidade. Era bem freudiana, na verdade. Pra mim, pessoalmente, eu acho que é em mau tom celebrar a morte do cara. Eu não condeno ninguém que faça isso, e eu entendo os motivos. Eu entendo que a contribuição desse cara pro cenário político brasileiro é terrível. E contribuiu pra colocar Jair Bolsonaro lá em Brasília. Na verdade, não em Brasília porque ele era deputado federal, então em Brasília ele já estava. Mas sem entender o que eu quis dizer. Sem contar que ele influenciou muita gente ao negacionismo científico referente às vacinas, à própria pandemia, coisa que ele negou até o final da sua vida. Então, ele foi diretamente responsável por sofrimento de pessoas no Brasil. Então, não há dúvida disso. Mas só que eu acho que se eu, pessoalmente, tá? Se eu celebrar a morte de um cara como o Alain de Carvalho, isso vai agir contra os meus próprios argumentos em relação à empatia no futuro. Eu sei que se eu ficasse, que nem eu vi alguns dos meus colegas na internet, celebrando pra caralho o cacete, eu sei que, mano, a próxima vez que você quiser argumentar qualquer coisa sobre empatia, as pessoas vão jogar isso no seu cara. Então, o seu argumento vai ficar enfraquecido por causa disso. Então, por mais que eu ache um cara deplorável, eu acho que, pra mim, não vai pegar bem fazer um negócio desse. Mas também não condeno quem faz. Um sujeito que fez pouco caso das vítimas em Manaus, que estavam morrendo sem oxigênio e tal, é alguém que abdicou da cortesia de ter a sua própria morte tratada com respeito. Eu entendo esse argumento, eu entendo perfeitamente. Eu não o faço. Por mais que eu mesmo não faça esse argumento, eu o entendo. E soa, como extremo cinismo, a galera bolsonarista, que apoia um sujeito que falou coisas como e daí, vou fazer o quê? Não sou coveiro, que nunca teve respeito com morte de ninguém. Me surpreende muito essa galera agindo como ah, não, como você pode falar isso? Isso é tão ofensiva. Agora eles querem o tipo de coisa politicamente correta, como, por exemplo, ser respeitoso com alguém na sua morte e tal. Soa como cinismo, né? Mas também dessa galera não inspira nada de coerente ou de honrado. Mas também dessa galera eu já não inspira mais nada de coerente, então... Mas é isso. O que você acha da situação? Você tá do lado da galera que tá zoando, tá rindo, tá celebrando mesmo? Você tá do lado da galera que, mesmo o cara sendo deplorável, não vale a pena zoá-lo? O que você acha em relação a isso? Coloca aí embaixo, como sempre, nos comentários. Pra quem não sabe, todo dia, uma da tarde, horário de Brasil, eu estou lá na Twitch, fazendo lives, reagindo à maluquice da internet, ocasionalmente jogando joguinhos com o pessoal que assiste. Eu tenho um canal de tecnologia, o Easy Mode. Todos os links estão na descrição. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima. E até a próxima.